Olá, mais um Ginasticando com as Estrelas começando hoje, em versão especial, gente, em homenagem ao doutor Pedro, que esteve recentemente no PAN, até coloquei uma roupa verde e amarela aqui para combinar com ele, né, para recebê-lo aqui, né, e ele vai falar um pouquinho hoje dessa experiência de ter ido representar o Brasil, né, com os nossos atletas no PAN, e contar um pouquinho dessa experiência, hoje a gente ia ter um atleta aqui, mas infelizmente teve um probleminha, não deu, vai ficar para uma próxima, né, doutor Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite aos nossos internautas, é um prazer novamente estar aqui no programa, e vão ter outras oportunidades, vão trazer vários atletas para a gente saber a história, como que é o treinamento, todas as dúvidas que o pessoal tem vontade e curiosidade de saber. Até porque a gente precisa lembrar o seguinte, é muito fácil nós falarmos de esporte, gente com gente perfeita, que tem o corpo perfeito, com todas as suas partes funcionando, todos os seus segmentos musculares, mas é um desafio muito grande entender o trabalho de uma pessoa que tem limitação, né, e mesmo assim consegue uma superação tão grande como nós vimos nesse PAN. Então eu acho que esse é um trabalho, assim, fantástico, que a gente tem mesmo que mostrar, né, Pedro? Com certeza, porque cada tipo de deficiência tem um tipo de treinamento e principalmente um tipo de reabilitação. Então é muito importante o conhecimento de cada tipo de probleminha, entre atas, que cada um tem, para a gente colocar a melhor forma possível, para ele ter um melhor rendimento no esporte. E como que foi essa experiência para você, enquanto profissional, Pedro? Você é um fisioterapeuta, você já faz um trabalho nesse segmento. Mas assim, você ir para outro país, com uma delegação brasileira, acompanhar de perto o trabalho, torcer e vibrar por cada um deles. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Ah, Iva, é uma emoção muito grande estar podendo representar o nosso país. Então você estar fazendo um trabalho que vai ajudar um atleta a ganhar uma medalha e representar os nossos 190 milhões de pessoas, é uma emoção, assim, inenarrável. E já estou com uma Paralimpíada nas costas, dois Parapan-Americanos nas costas, mas toda a competição que a gente representa o nosso querido país é como se fosse a primeira. Então dá aquele friozinho na barriga, assim. E a gente tem, logicamente, que dá os parabéns para cada atleta que foi lá, né? Que, depois de muito esforço, muito treinamento, foi lá e teve tão bons resultados, né? Eles merecem, logicamente, todo o nosso respeito, né? E a nossa devoção aí do povo brasileiro, porque, afinal, eles estavam lá nos representando. Inclusive você, né, Pedro? E nós vamos... Gente, agora, já já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Na semana que vem, nós vamos ter aqui a Academia VIP, tá? Trazendo aí mais um profissional deles. Depois nós teremos aqui a representante da FIEP, falando da missão da FIEP, enquanto promotora da atividade física para bem-estar para a saúde, né? Como que está se organizando isso no Brasil hoje. E no dia 30 nós vamos ter a coordenação do CEL, a gestão do CEL, falando dos projetos sociais que são desenvolvidos lá. Isso marca, gente, uma nova etapa do ginasticando, que é o ginasticando na comunidade. É nosso interesse trazer para cá não só a atividade que é feita na academia, que nós temos aí as pessoas que representam, mas também a atividade que é feita nas comunidades, onde os recursos são escassos e os profissionais fazem excelentes trabalhos que nem sempre aparecem, né? Então nós vamos começar a mostrar um pouquinho dessa realidade, trazer alguns projetos sociais que estão sendo desenvolvidos de forma fantástica por aí. E hoje, doutor Pedro, nós vamos falar sobre pliometria. E pliometria é um treinamento muito bacana, né? E o doutor Pedro vai falar um pouquinho para a gente de pliometria. Com certeza, a pliometria, sabendo, muito bem utilizada com um bom profissional da área, é um treinamento que ajuda muito o alto rendimento do atleta. Então, para a gente relembrar, a pliometria é um treinamento físico ou uma reabilitação física esportiva. no final da reabilitação de um paciente esportivo que teve alguma lesão. E, basicamente, a pliometria trabalha com movimentos de alta velocidade e alta intensidade articular, com um objetivo muito importante que é melhorar a explosão muscular e também melhorar a coordenação muscular. Então, sabendo utilizar, o atleta e o paciente têm um grande benefício com isso. Isso, Pedro, a gente falando de atleta, mas ele também pode ser usado para pessoas leigas, não é isso? Com certeza, pode sim, depende do objetivo dessa pessoa que não é atleta. Mas tem que ser muito bem utilizada, porque se a pessoa não estiver muito bem condicionada, fisicamente falando, aí a gente pode ter um risco de ter algum tipo de lesão. E é tudo que o aluno atleta não quer, né? É, e vai acabar parando lá no Dr. Pedro, né? Com certeza. Vai para o fisioterapeuta, né? E, gente, eu não falei hoje ainda de uma pessoa que está aqui, que é a Robertinha, super Roberta. E ela vai, na verdade, a gente vai falar sobre pliometria e ela vai fazer a parte difícil, que é demonstrar para vocês. Qual é o primeiro exercício que ela vai demonstrar aí, Pedro? Então, na verdade, pessoal, o primeiro exercício a gente vai colocar com graduação. Do mais simples a um pouquinho mais avançado. Então, o nosso primeiro exercício, a gente vai fazer um agachamento somando com um salto. Porque a pliometria, ela tem aquela capacidade de ciclo, alongamento e encurtamento. Ou seja, quanto mais rápido for o movimento de encurtar o músculo e alongar o músculo, mais potência a gente vai ter e mais energia lá que a gente vai estar realizando. Show de bola, então. Isso, então são os movimentos rápidos, somando sempre um salto com o agachamento. Uma outra variação que a gente pode estar colocando no solo estável também, é um exercício somando o salto com o afundo, que a professora vai estar demonstrando agora. Então, são movimentos rápidos, repetitivos e fazendo sempre essa explosão muscular. Repare que sempre tem esse alongamento do músculo juntamente com o encurtamento, o que desenvolve essa potência muscular mais rápida no atleta ou no leigo, que gostaria de ter um objetivo maior nessa explosão muscular. Esse trabalho ele vai dar mais força, mais resistência? Principalmente a gente ganha força muscular, a gente ganha explosão muscular e principalmente a gente ganha um trabalho de coordenação muscular, que seria um trabalho para ajudar a diminuir o risco de lesão nas articulações, principalmente no joelho e no tornozelo, né? E aí falando em explosão, logicamente que tem tudo a ver com alto rendimento. Então, daí o significado dele ser muito utilizado em treinamento de atleta, não é? Isso mesmo, Ivar. Muito bom. Temos mais algum exercício? Temos. A gente pode graduar esses exercícios da forma mais simples, um pouco mais avançada, como a gente falou agora. A gente fez um pouquinho no solo estável, que é um solo mais rígido, e agora a gente pode somar os dois. De um solo estável para um solo instável, que nem a professora Roberta está demonstrando, vai fazer o agachamento somando o salto, direto no solo instável, que seria o mini jump, e está fazendo os movimentos rápidos de contração e alongamento. Podemos também fazer uma outra variação, mas com um aluno um pouco mais condicionado, fazer todos os movimentos de pliometria, de saltitos, somente nesse solo instável, que é muito importante também para ajudar a própria percepção articular. Como a professora Roberta está demonstrando, os saltitos sempre com agachamentos, unipodais, bipodais, somando os dois. Então, fazendo essa variação de exercícios, é muito importante para a gente não acostumar e não automatizar o nosso músculo, somente com um tipo de estímulo. Certo. Só para deixar claro para quem é leigo em casa, quando a gente fala em base estável, a gente está falando de solo plano, né? E quando a gente está falando de instável, a gente é uma plataforma, no caso, a Roberta está usando ali um jump, né? Então, você fica saltando em cima do jump, e isso, logicamente, é mais difícil do que você fazer o salto no chão. É ou não é aí, Roberta? Com certeza. E é muito importante também que as pessoas não façam isso sozinhas, sempre com a orientação de um bom profissional, com o crefe ou com o crefito, se for no caso de uma reabilitação, tá certo? Isso é importante por causa das lesões. Às vezes a pessoa vai fazer sozinha, não sabe dosar a intensidade e a quantidade, gente. Então, quando você está monitorado por um profissional, ele vai saber o momento de parar, de aumentar essa progressão para economizar as suas articulações. E quem tem alguma restrição, já não deve fazer nunca, antes de uma liberação médica e uma visita, no mínimo, gente, ao médico. Com certeza, Eva. Então, tem algumas pessoas que são criticadas a estar fazendo esse tipo de treinamento. Porque, querendo ou não, é um treinamento que envolve uma força física muito grande e muito elevada. Então, pessoas que tiveram algum tipo de cirurgia, os pós-operatórios, não é recomendado estar fazendo esse tipo de treino. Pessoas com algum tipo de dor, tanto articular quanto muscular, também não é aconselhável. Pessoas com aquelas inflamações articulares, com as tendinites, também não é muito aconselhável a estar realizando esse tipo de treino. Eu tenho uma dúvida, Pedro. E coluna? Quem tem alguma limitação de coluna? Vamos falar, por exemplo, de hérnia. Ele pode fazer esse exercício? Então, se a pessoa está com essa hérnia em uma forma aguda, ela não é recomendada estar fazendo esse tipo de exercício. Mas se ela está com essa hérnia, a pessoa não está com dor, já está fazendo um trabalho de reabilitação com fisioterapeuta, e a dor já está estabilizada, ou seja, a musculatura dela já está totalmente tonificada, ela pode estar realizando sim. Mas não pode ter dor, ter dor já não pode estar realizando. É o que se chama de estar em crise, né? Então, em crise, parou, descansou e esperou, né? Com certeza. Aí, vamos cansar mais um pouquinho, Roberta? Vamos mais um exercício aí, Pedro? Vamos fazer um exercício? A gente pode estar fazendo os saltos unipodais agora em cima de um solo instável. Então, pode estar fazendo esse saltito direto, e no último, no chão, no solo instável para melhorar a base. E aí, pode estar trocando de perna, fazendo os trabalhos unipodais, juntando com os bipodais, que são a somatória de uma perna com as duas pernas. Bem interessante esse trabalho, hein? Dá, dá para fazer uma série de variações de acordo com o nível do seu atleta, do seu paciente, do seu cliente. Então, dá para a gente colocar tudo isso também naquelas pessoas fitness que estão realizando um trabalho de hipometria e não sabem daquelas músicas nas aulas. Então, é muito importante e muito interessante. E a professora Roberta pode estar demonstrando aqui para a gente. Ó, isso aí. Adorei a sugestão, gente. Vamos ver a doutora Roberta. Já promovi ela, doutora, viu? Coloquei a Roberta agora numa situação. Essa aí já está preparada, né? Ah, eu confio no taco dela, viu? Ela não é fraca, não. Ah, obrigada. Então, nós vamos, então, ela vai o quê? Vai demonstrar esses pleométricos numa coreografia, numa música, não é isso? Isso, vamos tentar. Vamos colocar essa nessa enrascadinha. Vamos tentar, professora. Vamos, vamos sim. Antes da gente dar início à brincadeira, vamos passar os procedimentos básicos para a gente poder fazer uma aula de jump, né? O aluno sempre tem que estar subindo por trás do jump, firmando sempre os dois pés na aluna, evitando o contato dos pés com as costuras e as molas, os joelhos são sempre flexionados e os pés são sempre chapados no chão. Nós não usamos muita força em uma aula de jump, não ficar saltando para frente ou para trás. Sempre usa o meio do jump, empurrando a aluna sentido ao chão. Ok? Podemos começar? A nossa música está pronta aí, diretora? Oh, nem precisa perguntar duas vezes. A gente já começa de um jeito bem dançante. De um lado para o outro. Centraliza e dá uma corridinha. Sempre lembrando peito aberto, abdômen contraído, movimentos firmes em cima da lona. Esses movimentos, eles crescem. Só demais. Essa é uma corrida hobby. Os joelhos sempre na altura do quadril. Os pés afundando. Meio ponto e calcanhar. Calcanhar duplo atrás. Dois. Enquanto o pé estabelecido. Se você quiser, você pode aproveitar até e cantar. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Esse movimento, ele continua no duplo e a gente combina. Acelera. Direto. Esses são os movimentos criométricos dos anos unilaterais. Hip hop duplo. Dois de dois. O pé afunda. E os braços, eles servem como se fosse o para-brisa ou do carro. Nessa combinação, a gente faz duplo e muda. Um e dois. Pra aproveitar e confundir um pouquinho a cabeça. Calcanhar duplo na frente. Um pé firma. E o outro. Vem bem no centro do corpo. Joelhos pra fora. Vou combinar de novo. Duplo. E vou acelerar. Direto. Essa é a preparação pro cowboy alto e duplo. Onde o movimento fica igual, porém, mais instaga. Eu sou mesmo exagerado. Eu sou mesmo exagerado. Eu sou mesmo exagerado. Eu sou mesmo exagerado. Mãos na cintura. Vamos seguir a mesma combinação do hop. Mantenha o duplo. E acelera. Duplo. E acelera. Aproveita e descansa. Tchau, tchau. Cresce. Muito bem. Gente, eu vou abrir aqui um novo quadro. Doutor Pedro responde. Quantas calorias a Roberta gastou? Nossa senhora. Ela, eu não sei, mas só de eu olhar, eu gastei umas 500, 600. Eu fiquei cansada só de olhar, gente. Olha, eu não sou sedentária total, não. Eu corro aí uns 7 quilômetros na esteira, viu? Mas, puxadinho, né? Ela está falando normal. Não está para ela, não está puxado, não, gente. É só para mim, viu? Pedro, me conta qual foi, ou conta, né, para mim, para quem está nos assistindo, qual foi o melhor momento do Pan para você? Assim, inesquecível, marcou, você vai ter 95 anos e você vai lembrar. São tantos, todos os momentos vividos lá são especiais, mas tem um que é muito especial para mim, é a medalha, a conquista da medalha de prata, da seleção brasileira de voleibol feminina, que foi em sua primeira participação no Parapanamericano. Não conseguimos o ouro, mas foi uma prata que valeu muito o ouro, pelo esforço, pela dedicação que essas meninas fizeram. Então, é um momento marcante que vai ficar na minha história, com certeza. Bom fazer parte disso, não? Você que esteve lá, que acompanhou, porque isso é fruto de todo um trabalho, né? Porque você é jovem ainda, né, Pedro? E você já está aí fazendo um trabalho desse porte. Isso, gente, é um exemplo, assim, que eu gosto muito, as pessoas que eu trabalho, que eu trago para trabalhar, para ser colunista, ou para trabalhar, fazer alguma demonstração, geralmente são pessoas que têm um trabalho muito bom, porque eu conheço o trabalho delas antes. E o Pedro, é uma pessoa jovem, já está fazendo um trabalho desse porte. Eu acho que isso serve como exemplo para muita gente que às vezes só vê o lado difícil das coisas e não vê o quanto é bom a gente fazer um trabalho bem feito e apreciar esse resultado, né, Pedro? Ah, com certeza. Eu agradeço as palavras, fico emocionado vindo de você. E é recompensatório um atleta falando poxa, muito obrigado por ter me ajudado, ter me aguentado, fazendo a fisioterapia, mas deu resultado, ele mostra uma medalha, assim, e falando, essa também é sua. Então, isso arrepia e dá orgulho de ser brasileiro nessas horas, assim. Isso é bom, isso é muito bom, realmente. E eu tenho que agradecer, então, vou agradecer ao vivo para a Roberta, porque foi a Roberta que indicou o doutor Pedro para fazer esse trabalho aqui conosco. E é sempre, assim, muito gratificante saber que esse trabalho, ele está ficando cada dia mais técnico, porque é uma das minhas preocupações, né, a gente trazer bons profissionais, profissionais renomados, mas que tem aí todo um trabalho científico por trás, que fazem um trabalho de peso, né. Isso, para mim, é imensamente gratificante. Eu quero agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. O mês que vem estaremos fazendo um ano de programa, gente. E a Roberta está comigo aqui desde o início, né. Então, teremos coisas especiais aí o mês que vem, se Deus quiser. E agora vamos colocar a Roberta de novo para a sua camiseta lá. O que mais que ela pode? Será que ela aguenta aí? Eu lembrei de um. É um desafio. O burpee. Sabia. Eu adoro o burpee, gente. O burpee é ótimo para emagrecer, para condicionar. Ela falou que vai me bater lá na saída, mas tudo bem, né. Aí ela já demonstrou, vocês já aprenderam. O burpee, na verdade, é de alta intensidade, né, alto impacto, né. E é um excelente treinamento para condicionamento, inclusive, para quem quer emagrecer, né, Pedro? Com certeza. O que mais você tem para acrescentar do burpee? Porque eu sei que tem mais coisas. Eu sei só o basiquinho, gente. Tem muita coisa no exercício dito como simples, né. Que é uma combinação de uma flexão de braço, de um salto. Então, a gente consegue trabalhar no tema de hoje, do trabalho pirométrico, muito bem enfatizado. Então, é um exercício, assim, de extrema dificuldade, mas que ajuda muito no trabalho pirométrico e também na parte aeróbica de tentar perder um pouquinho de caloria. A gente podia lançar o desafio burpee aqui com a Roberta. Ela chegar... Será que ela chega no 100? Será um desafio? Eu estou brincando. Em um minuto, quantos burpees ela consegue fazer? Vamos contar? Bora lá. Quem conta? A nossa diretora que vai contar, né, Pedro? Então, a gente vai lá, né. Roberta, com você. Nesse exercício, a gente pode ver que o movimento de encurtamento e alongamento, que é o princípio da pirometria, principalmente de membros inferiores, ele é muito bem executado e muito bem estilizado pela professora Roberta. Então, esse exercício, as pessoas só lembrando para não estar realizando sozinho em casa, porque ele pode estar dando uma lesão se não fizer de uma forma bem correta, de uma forma bem feita, e ele cansa bastante. Então, é um excelente exercício. O 100 era brincadeira, Roberta. Não é para me levar a sério a esse ponto. Olha só. Antes, eu já admirava a Roberta. Agora, eu idolatro ela, gente. Porque ela fez uns 20 burpees ali e tem muita gente que não dá conta de fazer dois. Não é para qualquer um, não. Concordo. Eu não me atrevo. A gente pega a Roberta, não tem problema. Quando tiver que demonstrar, a Roberta. Então, aí nós vamos fazer o seguinte. A Roberta vai demonstrar mais um pouquinho da coreografia dela. já, já. Eu queria só dar uns recadinhos. Então, olha só. Todo programa primeiro do mês, todo primeiro programa de cada mês é dedicado às crianças. Então, nós teremos sempre uma programação especial. Sempre voltada para a criança. Brincadeiras, jogos, temas voltados ao desenvolvimento infantil. Para quê? Nós temos um público infantil que está nos acompanhando e essas crianças, elas precisam ter uma programação específica para elas. Então, a forma de fazermos isto é trazendo crianças para participar, para demonstrar brincadeiras, jogos, que são muito importantes no desenvolvimento das crianças. Esse segundo programa, que hoje está o Dr. Pedro e a Roberta, ele traz geralmente os temas voltados para a academia. Então, nós temos aí a visão de uma professora de ginástica e de um fisioterapeuta. sempre falando os prós e os contras de um treinamento. No terceiro programa do mês, normalmente, eu venho à Academia VIP, que é uma rede de academias, sempre trazendo aulas, novidades, coisas que são importantes você saber na hora de escolher a modalidade que você vai trabalhar. E o quarto programa do mês é a Companhia Estilos, que é uma companhia de teatro, mas que tem muita atividade física. e aí você vai me perguntar, mas teatro tem o que a ver com ginástica? Tudo, gente. Você não consegue fazer uma apresentação de dança num musical, num teatro, se você não tiver um trabalho físico, se você não fizer um preparo, se você não souber dançar, como que você vai interpretar? Então, essa expressão corporal, ela vem junto e ela é trabalhada na ginástica. A visão de ginástica hoje não é só a academia. Você pode fazer a ginástica de diversas formas, pensando em saúde, em qualidade de vida, em criança, em idoso. E é esse que é o bacana do programa. Essa é a minha proposta. É trazer coisas diversificadas. E agora nós vamos aproveitar que a Roberta está pronta. A musiquinha dela está pronta, diretora? Está pronta. E, Roberta? Vamos lá para mais uma música. Isto. Já, já, para sair em meio a música. Começa caminhando. Nessa, nós vamos fazer movimentos diferentes. Aproveita o som de balada, curte o momento. Joelho simples. Movimentos unilaterais de membro superior com inferior. Eleva os dois braços. Nessa música, nós vamos mostrar um pouco mais da biometria. Fazendo o agachamento em cima do jump. Segura em cima e desce. Mantendo os braços na altura na altura das orelhas. Cresce devagar. Afunda mais um pouquinho. Cresce. Desce e fica. Pulsa. Mantendo os braços na lateral. Os pés firmes. Continua pulsando. Nesse momento, você vai sentindo suas pernas queimadas. Seu glúteo queimado. mais um pouquinho só. Desenrola. Corridinha. Um, um e dois. Aqui nós vamos mostrar um outro movimento que seria um sprint. Um, um e dois. Acelera um pouco e segura. Estão trabalhando agilidade e força ao mesmo tempo. Aperta mais. Este é um movimento que deixa o coração na boca. Depois, só cuida a música. Aperta mais uma dancinha. Porque a atividade física tem que ser prazerosa. Joelho, sim. Recomeça tudo de novo. Lembrando sempre de uma boa postura. Estão preparados? Segura. E desce. Sobe bem devagar. Afunda mais um pouco. Sobe. Desce e fique. Pulsa. Siste. Não pode desistir agora. Mais um pouquinho. Desenrola. Corridinha. Um, um e dois. Vou misturar essa corridinha. Um, um e dois. Com o sprint. Vem comigo. Um, um e dois. Segura na corrida. Sprint de novo. Um, um e dois. Segura. Bora? E segura na corrida. Pode aproveitar? Na corrida, dá uma dançadinha. Sprint. Mas se você quiser um treino mais forte, segura aqui e fica. Sem corridinha, só no sprint. mais um pouquinho e aperta mais. Está quase lá. Segura. Muito obrigada. gente, eu estou cansada de olhar. A Andréia, minha diretora, falou assim, que quer água, já só de olhar. Esta mulher, há um ano atrás, quando começou esse programa, ela mal falava. Hoje, se deixar, ela canta, ela dança, ela subia, ela chupa cana, tudo junto, gente. mas é assim mesmo, cada dia é melhor. Parabéns, Roberta, está fantástico. A sua aula é muito boa sempre. Eu quero falar para vocês do nosso concurso de dança. O Ginasticando está promovendo o concurso de dança livre. valem todos os ritmos, a sua escolha, a dança de salão, o forró, a xé, enfim, tudo o que você quiser. Pode se inscrever, o post já está na página do Ginasticando, então, entra lá no Ginasticando, olha o postzinho lá, se inscreva, tem um e-mail lá para você mandar o e-mail, com seus dados e tudo mais. Por quê? Porque nós vamos fazer esse concurso até dezembro, então ele tem um limite para a inscrição. Qual é o objetivo disso? É mostrar dança. Dança é uma coisa maravilhosa, é uma atividade extremamente prazerosa, muita gente faz por prazer, e as pessoas que quiserem podem vir mostrar aqui como elas dançam. Então serve qualquer ritmo, pode ser individual, dupla, trio ou grupos, é uma classificação única, então as pessoas podem se inscrever independente do que ela apresenta. E aí, quem ganhar, vai levar um prêmio de R$ 1.500,00, em primeiro lugar. Então vale a pena, entrem na página do Ginasticando e façam a sua inscrição. Eu quero agradecer aqui a Roberta, Dr. Pedro, mais uma vez. Gente, muito obrigada. Fui. 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 Fui.